A salvação da alma. É o terceiro culto que nós vamos falar daquilo que a gente tem de prioridade, mais importante na nossa vida, que deve ser a nossa salvação. De tudo que você busca, priorize a sua salvação. Priorize cuidar da sua alma, porque esse corpo vai perecer, mas a sua alma é eterna. Amém? Abre a palavra de Deus comigo em Apocalipse. Capítulo 20 Versículo 11 Apocalipse Capítulo 20 Versículo 11 Diz assim a palavra de Seachar, o último livro da Bíblia. Diz assim E vi o grande trono branco e o que estava sentado sobre ele de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus e abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Põe sua Bíblia aí na sua pontuação. Feche os teus olhos. Antes de ministrar a palavra, eu quero orar por você. Eu quero orar por nós. Quero levantar uma oração. Feche os teus olhos. Conecte a Deus agora. Conecte a sua mente, o seu coração. Se imagine agora diante do trono de Deus. Nesse momento, se você não tiver palavra, só ouve a oração. Senhor, nesse momento, eu quero lhe pedir, no nome de Jesus, da tua misericórdia, da tua graça sobre todos que estão aqui, sobre esse dia, sobre a nossa vida. Arranca, Senhor, tudo aquilo que não lhe agrada, dos corações, Senhor. Arranca toda a sujeira, toda a maldade, retira, Senhor, toda a mágoa, toda a tristeza, toda a dor. Passa por aqui, Senhor, lamando as mentes, Senhor, de toda a preocupação, de toda a frustração, de toda a informação inútil que esse mundo vem trazendo. E tem misericórdia de nós. Nos limpa e nos purifica primeiro para receber a tua palavra, para entender o que o Espírito diz à igreja, para que possamos entender a tua vontade, para que possamos ser convencidos pelo teu Espírito, de tudo, meu Pai. Meu Deus, muitos são aqueles que estão enganados, muitos são eles que são visos nesse mundo e que não entendem nada. Senhor, tira tudo isso que o diabo tem colocado nas mentes, nos corações, a ira, Senhor, a sujeira, a inquietação, a raiva, a rampa, Senhor, tudo isso que é uma capa que esse mundo tem colocado. Tira de nós a ansiedade por todas as coisas. Não nos mostre a tua palavra, a verdade. Senhor, nos guie para um lugar manso, quieto e sossegado até que possamos estar no céu. Tira, Senhor, tudo isso que não acrescenta nada na nossa fé. tira tudo isso, Senhor, esses protocolos, essa religiosidade, tira tudo isso que é banal e inútil e não serve para nada. Arranca a formalidade, arranca tudo isso, meu Deus, que esse mundo tem colocado. Leve em consideração a sinceridade de um coração verdadeiro que quer aprender mais de ti, que quer conhecer a verdade, e tem sede do teu espírito e do conhecimento da tua palavra. Tira tudo isso, Senhor, que vem enchendo e não muda a história, mas nos leva a um arrepentimento sincero, nos leva a uma verdadeira comunhão contigo, simples, humilde, mas compara sua alegria. Nos firme, Senhor, na tua palavra, naquilo que é reto, naquilo que é justo. nos trai, Senhor, simplesmente a humildade e a mansidão para aprender de ti e seguir o verdadeiro amor e aquilo que importa. Arranca tudo isso que sobra, a para, Senhor, tudo isso que está demais e nos trai a pureza da tua palavra e da tua verdade. Que essa palavra faça aquilo que ela veio fazer, que transforme as vidas e transforme de dentro para fora. Senhor, se não mais vão, não tem motivo para nos reunirmos aqui. Se o Senhor não operar, se o teu Espírito Santo não convencer, se o teu Espírito Santo não regenerar, não operar em nós, a mudança começando, a regeneração para chegar à salvação. Então faz a obra, porque eu só posso falar, eu só posso emprestar a minha boca para falar da tua palavra, mas o Senhor pode fazer todas as coisas. Então comece operando nesse altar, nesse átrio hoje, para que nesse dia fique também anotado nos teus livros, porque ouviram a tua palavra, porque estão aqui, meu Pai. Então traz gativamente deles para esse lugar e para a tua palavra. Não deixe a mente deles voar, não deixe o coração, Senhor, sentir nada contrário à tua vontade, para que essa palavra, Senhor, seja proveitosa, para que essa palavra seja cravada em nossos corações e daqui possamos prosseguir até o céu. É o que eu te peço, a Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém?